Oi meus docinhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal com a Cris Pare de comprar desinfetante, sabão perfumado, limpa, perfuma e desinfeta com economia E hoje vamos fazer esse sabão perfumado maravilhoso que vai limpar, perfumar e desinfetar a casa inteira E o melhor né? Com muita economia Então vamos embora correndo começar essa receita Para a nossa receita de hoje nós vamos precisar aqui de metade de um sabão glicerinado Eu aqui estou usando o IP glicerinado neutro, aqui tem aproximadamente 90 gramas Porque a barra inteira é de 180 gramas e eu estou utilizando somente metade Então o equivalente a 90 gramas E agora eu estou aqui com o ralo e vou ralar todo esse sabão nessa parte mais fininha do ralo E vou ralar todo aqui e já volto com vocês Prontinho, ralei aqui todo o sabão no ralo bem fininho E agora eu estou aqui com uma bacia e vou passar todo o sabão ralado aqui para a bacia Prontinho, passei todo aqui para a bacia E já vou juntar aqui duas colheres de sopa de sabão em pó Olha só gente, são colheres assim normais, nem muito cheia e nem muito vazia E essa receitinha inclusive temos aqui no canal Então eu vou juntar aqui duas colheres de sopa E eu vou deixar a receita desse sabão em pó Que é uma multiplicação super econômica Aqui acima nos cards e também aqui abaixo na descrição do vídeo Se quiserem conferir essa receita vale muito a pena E já vamos juntar também aqui duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio Vou juntar aqui E as colheres de sopa de bicarbonato são iguais as do sabão em pó Vou misturar aqui E agora eu já vou acrescentando aqui um litro de água em ponto de fervura E eu vou acrescentando assim gente, olha Aos pouquinhos e mexendo para dissolver o sabão O sabão em pó, o bicarbonato, tudo aqui no meio Mas a água é importante que esteja em ponto de fervura E o bicarbonato aqui no nosso sabão vai potencializar Porque é neutralizante de odores, bactericida e fungicida E o sabão em pó vai ajudar no poder de espuma E esse sabão aqui, como é uma receita aqui do canal Ele é multiplicado e potencializado Então vai potencializar também o sabão Mas se vocês não forem fazer esse sabão multiplicado Pode usar o sabão em pó que vocês tiveram aí na casa de vocês No mercado que também vai dar super certo E agora é necessário a gente ir juntando bem assim aos pouquinhos E mexendo sempre Inclusive o bicarbonato, gente, eu compro por quilo Para ficar mais econômica que a receita E eu vou deixar o link do local onde eu compro Aqui abaixo do vídeo Se vocês quiserem dar uma olhadinha E enquanto eu mexo aqui o meu sabão Deixem nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo Que eu amo saber Deixem também sugestões de receitas que querem ver aqui com a Cris Que eu farei com o maior prazer para vocês Então olha, eu vou juntando assim bem aos pouquinhos E mexendo bem Até dissolver por completo E já volto mostrando para vocês Espero muito que esteja gostando da nossa receita de hoje Com um único produto Vamos aqui limpar, perfumar e desinfetar a casa inteira É pura economia, não é verdade? Mas já está inscrito no canal? Se não estiver, não se esqueça De se inscrever e ativar o sininho de notificações Porque toda semana nós temos aqui no canal Receitas para te ajudar a economizar em casa Ou até faturar um dinheiro extra tão necessário E você, ativando o sininho, será avisado E pode vir conferir com a Cris Todas essas receitas e dicas Para mim é um prazer recebê-los aqui E mesmo que não seja avisado Temos receitas aqui Às segundas, às quartas e às sextas-feiras Estarei sempre esperando por vocês E não se esqueçam também de deixar o seu like Para que este vídeo alcance muito mais pessoas E assim, muito mais pessoas vão economizar e faturar com essas dicas Combinado? Eu agradeço de coração E agora, vamos continuar nosso sabão Prontinho, gente Eu fui mexendo aqui Juntando a água em ponto de fervura Até que o meu sabão em pó O sabão em barra E também o bicarbonato Se dissolveu por completo Se vocês preferirem Pode levar ao fogo Mas não tem necessidade Com paciência, olha só A gente vai mexendo E aos pouquinhos vai derretendo O meu aqui já derreteu por completo E agora que já dissolveu por completo Eu vou juntar aqui Dois litros de água em temperatura ambiente E eu sempre uso água filtrada, né gente? Que é livre de impurezas E juntando e mexendo Prontinho Prontinho Juntei então Dois litros de água Já tínhamos um litro, né? Que dissolvemos o sabão E agora eu juntei dois litros fria Vou mexer aqui por dois minutinhos E já volto com vocês Prontinho, gente Mexi aqui por dois minutos E agora nós vamos juntar Um detergente de 500ml E eu aqui estou juntando Este verdinho E eu já vou começar aqui A juntar e mexer E se vocês não tiverem aí O verdinho Pode juntar o que tiver aí Na casa de vocês Da preferência de vocês E o detergente aqui Vai potencializar a espuma, né? Desse nosso sabão Desinfetante Ótimo para limpeza em geral Super perfumado Prontinho Juntei todo E agora mexo também por dois minutinhos Prontinho, gente Já mexi aqui por dois minutinhos E agora eu vou juntar 500ml de desinfetante É o que vai perfumar aqui O nosso limpador perfumado E eu estou usando aqui O desinfetante de eucalipto Mas vocês podem usar o desinfetante Da preferência de vocês Eu já vou juntando assim Dessa forma E mexendo E o desinfetante Além de perfumar Também vai potencializar aqui O nosso limpador perfumado Então com um único produto Nós vamos limpar Desinfetar E perfumar Toda a nossa casa É muita economia, não é verdade, gente? Com um único produto Olha só que maravilha Vamos juntando e mexendo Prontinho E aqui o perfume Está fantástico E agora mexo também Por um a dois minutinhos Prontinho Mexi aqui Por dois minutos E agora eu vou deixar aqui O meu limpador perfumado Descansar Porque eu quero ver A consistência que vai tomar Eu vou deixar descansar Por doze horas E após esse tempo Volto com vocês Para finalizarmos essa receita E aqui Deixei o meu sabão Descansar Por doze horas E ficou aqui, gente Numa consistência Perfeita Porque ele não fica Muito consistente É um sabão Desinfetante Com ele Nós vamos limpar Perfumar E desinfetar A nossa casa Tudo com um único produto Por economia Não é verdade? Então agora A única coisa que eu vou fazer É acertar a cor E aqui para acertar a cor Eu vou usar um corante verde Alimentício em líquido Vou usar então aqui Algumas gotinhas E o corante, gente É opcional e a gosto Se vocês não quiserem Colocar corante Não precisa Não vai alterar O resultado final Mas o corante Dá uma cor bonita Principalmente se for vender É bem interessante colocar E eu vou deixar aí Na descrição O local onde eu compro Aqui os meus corantes Então vou acertar aqui A cor e já mostro Para vocês Prontinho Acertei aqui a cor Do meu sabão Desinfetante Perfumado E agora eu vou mostrar Para vocês Bem de pertinho A consistência E aqui O meu sabão Ficou numa consistência Perfeita, gente Olha só que maravilha Ficou levemente Consistente Perfumado E eficiente Porque aqui Com um único produto Nós vamos limpar Perfumar E desinfetar Para casa inteira Pode usar Na área dos pets No banheiro No quintal Em todos os lugares Que vocês quiserem Limpar e desinfetar Uma receita Super econômica Potencializada E com ótimo rendimento Inclusive agora nós vamos Envazar Que eu vou mostrar Para vocês O rendimento E vamos Para lá para o banheiro Onde eu vou limpar Perfumar E desinfetar Tudo E eu vou mostrar Para vocês Como que eu uso E não precisa E não precisa ter medo Gente Que não dá baba Esse sabão Viu Olha só que maravilha Fica perfeito É só seguir Aí o passo a passo E economizar Ou faturar Muito com essa receita Então Vambora Envazar E agora Eu estou aqui Com uma garrafa E ela está limpinha E esterilizada Com álcool E aqui Com a ajuda Do funil Eu vou Envazar Aqui Já volto Mostrando o rendimento Para vocês E aqui Tivemos um excelente Rendimento Com esse sabão Super perfumado Desinfetante Aqui me rendeu Duas garrafas De um litro e meio Cada uma E mais uma De um litro Então um total Aqui de quatro litros Uma receita Super facinho De fazer Econômica E aqui Em um único produto Nós vamos lavar Vamos limpar Desinfetar E perfumar A casa inteira Então é super prático Né gente Pode lavar Quintal A área dos pets E um cheirinho Vai depender aí Do desinfetante Que vocês usarem Vai deixar tudo Perfumado E desinfetado Com a economia E a validade Aqui desse sabão É de 90 dias Então dá para economizar Muito em casa Ou até faturar Muito com essa receita De hoje E deixar tudo limpinho Desinfetado E perfumado E agora Vamos embora Lá para o banheiro Que eu vou limpar E perfumar Tudo por lá E vou mostrar Para vocês Como eu faço Mas antes De irmos ali Lavar o banheiro E perfumar E desinfetar Tudo Eu quero mostrar Para vocês Outras receitas Que temos aqui No canal Super econômicas Também Olha Temos desinfetante Este aqui É super facinho De fazer E econômico Esse é um Desinfetante De eucalipto Temos também Sabão Perfumado Para roupas Para casa Para limpar Tudo E deixar tudo Limpinho E perfumado Temos sabão Bactericida Sabe aquelas roupas Que ficam no varal Não secam rapidinho E ficam com aquele cheirinho Desagradável Esse sabão Não vai deixar acontecer isso Vai matar as bactérias E vai deixar as roupas Limpinhas e perfumadas Temos sabão Com óleo E com soda Com rendimento De 25 litros E temos cloro em gel Perfumado Não gosta do cheirinho Da água sanitária Então faça cloro em gel Perfumado Econômico E essas receitas São pura economia Estão todas aí no canal Esperando por vocês E eu vou deixar o link De algumas delas Aqui abaixo do vídeo Para que vocês possam conferir São pura economia E agora sim Vambora para o banheiro Vambora lavar Perfumar E desinfetar Tudo por lá E agora eu estou aqui No banheiro Com balde com água E vou colocar um pouco Aqui do nosso sabão Perfumado Desinfetante E aqui eu estou Com uma bucha Que eu uso somente Para lavar aqui o banheiro E troco a cada 15 dias E eu vou começar aqui Pelo vaso sanitário Então já vou esfergando E olha aí gente A espuma Que esse sabão faz Olha que maravilha E um perfume Fantástico Vou colocar um pouco Aqui no vaso sanitário E olha também E olha a espuma Gente Muito espumante Esse sabão E o restante Que ficou Vou jogar aqui no chão E vou esfergar E vou esfergar Prontinho Já esferguei tudo E agora vou lavar Para mostrar Tudo sequinho Para vocês E o perfume Aqui gente Está fantástico E agora E agora aqui Com um paninho Já vou secando E já mostro Para vocês Tudo limpinho E aqui Já está tudo limpinho Com economia Com um único produto Eu limpei Perfumei E desinfetei E desinfetei O meu banheiro Por economia Meus docinhos Que espuma Maravilhosa Vocês viram aí O resultado Do meu banheiro Meu banheiro Aqui está perfumado Super limpinho E desinfetado Se gostaram Compartilhem Com os amigos No grupo da família Que todos Vão amar essa economia E se ainda Não estiver inscrito No canal Não se esqueça De se inscrever E ativar O sininho De notificações Para vir acompanhar Com a Cris Todas essas dicas E não se esqueçam Também de deixar O seu like Para que esse vídeo Alcance Muito mais pessoas E agora Eu vou ficando Por aqui Mas agradeço De coração A companhia De vocês No vídeo Comigo até agora Vou estar esperando vocês Nas próximas receitas Um beijo enorme No coração De cada um E fiquem com Deus Tchau